Dia, flor do dia Pra você que começa o seu dia Com barulho na cozinha Respondendo aqui abertamente as perguntas de Mi Pueblo Gente, eu subo normalmente, não sei os degraus Mas eu subo 40 minutos, entre 30 e 40 minutos Na velocidade 10 Eu tô subindo, subindo, subindo Eu tô subindo pra morar no céu Eu tô subindo, subindo, subindo Eu tô subindo pra morar no céu Subindo, 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 subindo Eu tô subindo O último pedaço, um dos últimos Gente, eu não consigo tomar proteína Igual essa galera mistura no treino e toma Então eu como pasta de amendoim Às vezes eu como proteína com aveia Mas agora é só pasta de amendoim Gente, meu microfone Do fone quebrou Eu preciso comprar um sem fio Porque já deu, não dá mais Eu quero dicas Porque Aqui do nosso amigo Da maçã Tá caro Demais Uma menina de 18 anos Me olhou nos olhos e me chamou de Tia Eu disse a ela Bebê Eu tenho quase a sua idade Eu tenho 30 Mas ninguém precisa saber Que eu tenho Seu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu rugo Ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Não nasceu Mas que ela fez comigo Namorar Pode gostosinho demais Mas não serve pra namorar Ela é atrevida Gostar dos caras do cor E vou aplicar bebida Aplica o chá Depois do golpe E vou aplicar bebida Provavelmente você já deve dançar Nessa música E não prestou atenção na letra Dá uma ouvidinha nessa música Eu vou fazer um vídeo Vou voltar pro YouTube Com a análise poética Dessa música Vou postar aqui pra vocês Então fica ligado Quem não se inscreveu Se inscreve Vou aplicar bebida Aplico já depois o golpe Quero saber De MC Zakim E MC Rick O que é aplicar bebida Depois do golpe Vamos analisar essa letra Será que eu estou evoluindo espiritualmente Ou apenas ficando quieto Para não fazer um barraco Uma menina de 18 anos Me olhou nos olhos E me chamou de Tia Eu disse a ela Bebê Eu tenho quase a sua idade Eu tenho 30 Mas ninguém precisa saber Que eu tenho 30 Mas 18 é quase 30 Vocês não concordam comigo? Eu tenho 30 Mas uma menina de 18 anos Eu tenho 31 Obrigado.